Bom, ministro, sobre as realocações de recursos dentro das instituições do governo, elas são necessárias e o senhor está confiante que serão aprovadas pelo Tribunal de Contas? Olha, em relação às contas, nós temos procurado responder todos os apontamentos que o Tribunal de Contas da União fez, o Tribunal ainda vai aguardar essa manifestação para tomar uma decisão sobre isso, mas o fato que nós estamos plenamente confiantes, porque nós temos um extenso trabalho técnico, examinando cada um dos apontamentos e mostrando por dados, números, que as sistemáticas de pagamento, de repasse aos bancos públicos, as sistemáticas de congenciamento acompanharam e reproduziram sistemáticas anteriores, que chegaram a ser inclusive analisadas pelo Tribunal de Contas e consideradas regulares no passado, portanto, esse procedimento que nós estamos hoje enfrentando no TCU é um procedimento que, primeiro, ele é normal, nós não vemos nenhum problema nisso, mas é um procedimento que indica a necessidade que o TCU venha a, eventualmente, se assim, entender, fazer até apontamentos de mudança, mas indica, evidentemente, uma aprovação, porque acompanha uma prática administrativa antiga e já regularizada pelo próprio Tribunal. Ministro, o governo enviou uma nova proposta de desvinculação de receitas da União, estendendo essa ferramenta até 2023. Ministro, o governo não tem mecanismos de controle econômico para que esse tipo de realocação ou de desvinculação sejam menos constantes, para que, ao chegar ao final do ano, não tenha que, não sei, alocar recursos, puxar daqui, puxar dali. E aí, ministro, como que o governo não pode aprimorar essas ferramentas econômicas? Olha, o grande problema é que nós temos hoje um grande nível de vinculação das receitas em relação a despesas públicas. Para você ter uma ideia, por exemplo, no âmbito da saúde, a obrigação de despesa, ela é obrigatória, não há uma vinculação prévia de receita, mas há uma vinculação prévia de despesa. Então, você tem que gastar na saúde um ordenado volume de receita. Então, essa lógica vinculativa hoje ingesta o orçamento em mais de 80%. Você tem pouca margem de decisão discricionária nesse processo. Então, a desvinculação das receitas da União é uma forma de poder, inclusive, cumprir metas fiscais que hoje são debatidas. Se há uma exigência também legal, se há um debate nacional que exige cumprimento da meta, essas metas exigem que haja algum grau de discricionalidade de decisão da administração pública. E isso se dá através dos instrumentos. Ou você desvincula todo o orçamento e cria e estabelece a discricionalidade para que essa decisão possa ser tomada, ou você tem que ter margens, que é o que, por exemplo, a DURU faz.